Música Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor Assume na miséria Salvou-me com amor No céu cantaram de alegria Os anjos sim em harmonia Ó que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E não dita graça me mostrou Minha alma embevestida Seu rosto contemplar Recordas muitas bênçãos De seu amor sem par Louvor e glória Adoração Tributa-lhe Tributa-lhe meu coração Ó que amor glorioso Peço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E não dita graça me mostrou Que Jesus por mim na cruz pagou E não dita graça me mostrou Que Jesus por mim na cruz pagou Que Jesus por mim na cruz pagou Que Jesus por mim na cruz pagou E não dita graça me mostrou Que Jesus por mim na cruz pagou